Cuja na vida que eu cheguei! Vamos embora! A zoada aqui tá grande! Cuja pra cujar! Cuja que hoje é domingo! Psss! Cuja pra cujar, menino! Rapunha, não tem cabinho! Isso aí é um lacapô de vocês! É, mano! Nossa, não de bom voto não! Rapunha, rapunha! Rapunha, rapunha! Rapunha, rapunha, rapunha! Rapunha, rapunha... Eu não vi não, rapunha! Coça pra mim também! Rapunha, rapunha, rapunha! Cuida. Hoje é 28 de dezembro de 2019. Cuida para cuidar.